Música Há momentos que os amigos não nos podem ajudar Há caminhos tão difíceis de passar As montanhas são tão altas e na frente pra voar Nessas horas a vontade é só chorar Mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar Ainda que não farei o caminho de volta Não deixar a luta destruir A minha fé manterei Na promessa esperarei Eu confiarei Ainda que as águas se perturbem Eu confiarei Ancados montes se aparem O Senhor esperarei Mesmo que seja impossível Eu confiarei Eu confiarei Com Deus a força em Ti Eu confiarei Eu confiarei Aleluia 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 As montanhas são tão altas e na frente pra voar Nessas horas a vontade é só chorar Eu confiarei Mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar Ainda que não fale eu caminho de volta Não vou deixar a luta destruir A minha fé manterei Na minha fé manterei Com a promessa esperarei Eu confiarei Ainda que as águas se perturbem Eu confiarei Ainda que as águas se perturbem Ancados montes se aparem O Senhor esperarei Mesmo que seja impossível Mesmo que seja impossível Para o alto Eu confiarei O meu socorro está em Ti Meu nome eu canarei A minha fé manterei Eu confiarei A minha fé manterei A minha fé manterei Eu confiarei A minha fé manterei A minha fé manterei Que as águas se perturbem Eu confiarei A minha fé manterei Se a paz do Senhor te esperarei, desde o que esteja em você, no fogo alto olhar, o meu socorro está em ti, meu nome eu te amarei.